Bom dia a todos, vamos dar início à sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 27 de outubro de 2022. Agradeço a presença de todos, peço por favor que mantenham o microfone no mudo enquanto não estiverem falando, para evitar ruídos e microfonia, e esclareço que vamos pela ordem da pauta, priorizando os pedidos de sustentação oral. Eu dou início formal à sessão aqui então, eu também alerto que essa sessão está sendo gravada e a gravação ficará disponível no YouTube e no canal do TIT. Então eu dou início formal à sessão, verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara no EPAT. Todos confirmaram presença, estão presentes além de mim, doutor Ítalo, doutor Vinícius, que hoje está substituindo o doutor Silag, e o doutor João Marcelo, além da doutora Aline da representação fiscal. Eu dou início formal à sessão. O primeiro processo da pauta, com pedido de sustentação oral, é o do autuado Celistics, São Paulo Comércio, Importação e Exportação de Eletroeletrônicos, autoinflação 4-121-853, é um recurso de ofício de relatoria do doutor João Marcelo, com pedido de sustentação oral, pessoal, pelo doutor Alfredo Martins, patrão Luiz. Bom dia, doutor Alfredo. Bom dia. Eu peço, por favor, que mantenha o microfone no mudo, enquanto não estiverem falando, e eu passo a palavra, então, ao relator, doutor João Marcelo, para a leitura do relatório, depois a gente parte para a sustentação oral. Por favor, doutor João Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Antes de fazer a leitura, eu gostaria de solicitar que fosse editado o sistema para eu poder disponibilizar o voto para os demais. Perfeito, já estou liberando aqui, doutor João Marcelo. Já liberou, doutor Paulo? Ainda não estou registrando sustentação oral, porque o doutor Alfredo não tinha o cadastro aqui, eu tive que fazer no manual. Obrigado. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Doutor Paulo, vou fazer uma pergunta técnica. Aqui está falando para, na anulação da decisão anterior, né? Aí tem aqui, retroceder o processo para defesa ou recurso especial? Porque seria recurso de ofício, né? É que a gente não sabe o teor do voto, né? Não pode nem adiantar o julgamento. Mas pode... Desculpa, doutor João Marcelo. Não entendi a dúvida dela. É resultado do julgamento, é isso? Então, é porque anulou o último julgamento, né? Houve anulação, foi dada a anulidade da sentença da quarta câmara. E voltou para cá. Por uma questão de anulidade, voltou uma decisão. O que que seria? A gente está agora apreciando o recurso... Recurso de ofício. Recurso de ofício novamente, entendeu? Isso, exatamente. Aí o que que acontece? Aqui no sistema, ele fala assim, ó. Retroceder a fase do processo para defesa ou recurso especial? Não, mas você não está anulando, você não está anulando, né? A não ser que você vá anular. Ah, desculpa. É, você tem que pôr o resultado do seu julgamento. Isso. Não, então eu coloco o normal aqui. Normal. Não há questão de antecedente. Isso, isso. Bom. A não ser que o senhor esteja anulando, aí você tem que pôr... Não, não, não. Quando a gente anula, volta para a fase de defesa. Ah, eu entendi. Aí seria assim, como se eu estivesse lá, se eu estivesse na Câmara Superior e anulando. Isso. Seria essa questão, né? Exato. Tá, tá. Então, pera lá. Obrigado. 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 Doutor Paulo, veja se está ok aí no sistema, por favor. Ah, sim, doutor João Marcelo, pode partir para o relatório, por favor. Muito obrigado. Bom, relatório. Trata-se de retorno dos autos à instância ordinária para novo julgamento, conforme decisão da Câmara Superior deste egrégio tribunal, as folhas 1661 e 1670, que anulou a decisão da colenda quarta Câmara Julgadora, as folhas 1461 e 466, que, a seu turno, levou provimento ao recurso de ofício, folhas 1429 e 1437, interposto pela ilustre representação fiscal contra a decisão de primeira instância, as folhas 1391, que decidiu pela improcedência do presente e aí, composto pelo item a seguir indescrito, infrações relativas ao pagamento do imposto. Deixou de pagar o ICMS por mês de recolhimentos especiais no montante de R$ 7.447.105,51, no período de março de 2015 e agosto de 2016, e operações de entradas interestaduais sujeito ao pagamento do imposto pelo regime jurídico tributário da sugestão passiva por substituição com recolhimento antecipado, previsto no artigo 426A do RICM São Paulo, decreto 45490. Foi utilizada a líquida inferior, a líquida interna regulamentar, no cálculo do valor recolhido antecipadamente. As operações estão escrituradas regularmente nos livros fiscais próprios. Os cálculos dos valores que deixaram de ser recolhidos encontram-se elencados do demonstrativo 1 e as circunstâncias relacionadas aos procedimentos de apuração desses valores encontram-se descritas no relatório circunstanciado, ambos juntados a este aí. Infringência, artigo 52, inciso 1, artigo 426A do RICM, decreto 45490.00, capitulação da multa, artigo 85, inciso 1, alínea E, combinado com os parágrafos primeiro, nono e décimo da lei 6.374, barra 89. No recurso de ofício, as folhas 1.429 e 1.437, a ilustre representação fiscal apresenta as seguintes alegações em síntese, que o cartão inteligente não está na lista taxativa dos normativos da Cefaz SP, não sendo possível estender a redução da base de cálculo, porque a interpretação da legislação que concede benefício fiscal deve ser literal, de acordo com o artigo 111 CTM. Nesse sentido, os produtos da indústria de processamento eletrônico de dados são citados extensivamente na legislação tributária paulista, cabendo destacar o artigo 34 da lei 6.374, barra 89, o artigo 54 do RICM 2000, o artigo 27 do anexo 2 do RICM 00, a resolução SF 310, barra 08 e a resolução SF 14, barra 13. Para trás produtos, a alíquota aplicável seria de 12%, diz que atendidos os requisitos legais, quais sejam, constarem das relações apresentadas. Que o produto, cartão inteligente, código NCM 8523.52.00, não consta da relação de produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, fixada pelo anexo único da resolução SF 31, barra 08, já na redação dada pela resolução SF 89, barra 13. E mesmo antes de qualquer alteração, tais produtos não integravam a lista de bens albergados pelo benefício da redução de alíquota. Que o fato do produto comercializado pelo fornecedor do autuado atender as condições do artigo 4º da lei federal 8.248, barra 91, não necessariamente o faz constar da resolução SF 14.13. Que a resolução SF 14.13 não criou nova relação de produtos beneficiados pelo disposto no inciso 1º do artigo 27 do anexo 2. Apenas esclarece acerca de subconjunto contido no rol estabelecido pelo inciso 1º do artigo 27 do anexo 2. Que a escolha por parte do legislador da expressão normativa produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, empregados sistematicamente na legislação tributária paulista, define determinado rol taxativo de produtos. Que a resolução SF 31, barra 08 atualizada pela resolução SF 89.13 permanece com a relação de produtos praticamente inalterada, ou seja, fosse o pretendido pela julgadora, a relação de bens seria suprimida pela designação genérica produtos da indústria de processamento de dados, o que não ocorreu até o momento. Que ao contrário do que alega a defesa, a lista constante do anexo único da resolução SF 31, barra 08, foi alterada e atualizada por resoluções mais novas. Que ao conceder a redução da base de cálculo aos produtos cartão inteligente, a decisão de piso adotou o termo indústria de processamento de dados de forma genérica, estendendo-lhes o benefício do artigo 27 do anexo 2 do RICM 00, ouvidando, no entanto, a existência de norma específica quanto ao tipo de bem dessa indústria, ou seja, a existência de legislação que veda a tal interpretação generalista. Que os documentos fiscais não fazem qualquer referência ao dispositivo legal utilizado para a redução de base de cálculo do ICMS, sendo que a defesa faz menção ao benefício trazido pelo artigo 27, inciso 1 do anexo 2 do RICM 00, mas os documentos fiscais, os documentos apresentados após a diligência da julgadora, indicam a redução da base de cálculo só do IPI, conforme portaria interministerial federal. Que relativamente à questão e análise aduzca o CTN prescreve no artigo 97, inciso 6º, que não existe hipótese legal para redução de base de cálculo dos produtos e objetos da INC, entendendo descabida a declaração da improcedência da acusação fiscal. Por fim, propugna pelo provimento do recurso de ofício com a reforma da decisão de piso recorrida e a consequente manutenção da exigência fiscal. Autuado em contra-razões, folhas 1441, 1456, reforça a argumentação e os motivos pelos quais foi provida a sua defesa. As folhas 1461, 1466, encontra-se julgada, encontra-se juntada a decisão da polém da quarta câmara julgadora, que manteve a decisão de piso, afastando a acusação exordial por votação unânime. As folhas 1471, 1497, está encartado o recurso especial da ilustre representação fiscal, que pugna pela nulidade da decisão da quarta câmara julgadora. As folhas 1605, 1629 e 1634, 1658, contribuinte oferece suas contra-razões e clama pelo não conhecimento do recurso especial. As folhas 1661, 1670, a decisão da câmara superior decidindo pela nulidade da decisão de folhas, pois baseada, folhas 1471, 1497, pois baseada na premisa equivocada de que a procedência do produto, se nacional ou estrangeira, seria determinante para aplicação de um ou outro artigo presente na legislação. Não havendo outros requerimentos, dou por fim do relatório, passo a decisão e devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, doutor João Marcelo, pela leitura do relatório. Passa a palavra, então, ao doutor Alfredo, para a sustentação oral. Bom dia a todos, doutor Marcelo, doutor Ito, doutor João, doutor Jailson. Na verdade, o cerne dessa autuação encontra-se na aplicação da redução de base de cálculo previsto no artigo 27 do anexo 2. A autuação, na verdade, aplicou uma líquida equivocadamente, entendendo se aplicar a líquida de 18% nas operações realizadas pela Celistics, não observando que os produtos adquiridos pela Celistics, trata-se de produtos adquiridos da indústria de processamento de dados eletrônicos, com benefício da Lei nº 8.248. As notas fiscais dos produtos adquiridos foram juntadas nos autos. Há observação, folha 187 e 1379, são as notas fiscais. Há observação desse benefício. A empresa fornecedora possui a portaria interministerial 510, que também foi anexada às folhas 70 dos autos. Então, toda a operação de compra desses produtos está amparada nesse benefício da redução da base de cálculo, que caracteriza, que resulta em uma líquida de imposto em 12%, que foi exatamente a líquida que a Celistics recolheu. Portanto, existe essa diferença de imposto apurado pela fiscalização. No que tange a produto ser importado ou não importado, conforme a decisão de recurso especial, já existe uma manifestação, a consulta tributária do próprio FISC, que foi até anexada na decisão do posto fiscal, que entende ser independente de onde venha o produto, desde que a empresa produtora desses produtos seja reconhecida com esse benefício da Lei nº 8.248. Portanto, o público, pela manutenção da decisão de primeira instância, mantendo a nulidade da autuação, porque exige imposto, não a incidente sobre essa alteração feita pelas Celistics. Basicamente, é isso. Obrigado, doutor Alfredo, pela assistentação oral. Retorna a palavra ao doutor João Marcelo, relator. Muito obrigado, doutor Paulo. Então, vou passar a leitura do voto. Voto. O auto de infração trata da acusação de falta de pagamento na entrada de mercadoria sujeita à substituição tributária, cartão inteligente, NCM 8523.52.00, tendo em vista a utilização de alíquota interna de 12% no cálculo do ICMSST, recolhido conforme o artigo 426A, e não a alíquota de 18%, vez que, segundo a acusação exordial, o contribuinte não faria ajuste à alíquota de 12%, pois o produto cartão inteligente não consta do rol taxativo do artigo 54, inciso 5º do RICM 00, combinado com a resolução SF31 de 2008. Sequer faria jus ao benefício da redução de base de cálculo dada pela aplicação do artigo 27, inciso 1º do anexo 2 do RICM 00, combinado com o artigo 1º, inciso 1, da resolução SF14 de 2013. Os fatos geradores reportam-se ao período de março de 2015 e agosto de 2016. Questões de mérito. Sobre a alegação de que o cartão inteligente não está na lista taxativa dos normativos da CEPAI São Paulo, não sendo possível estender a redução da base de cálculo, porque a interpretação da legislação que concede o benefício fiscal deve ser literal nos termos do artigo 111 do CTN, item 2.1 desse voto, temos que tal fato é incontroverso, uma vez que a contenda não diz respeito ao fato do produto pertencer ou não ao rol dos produtos a que se refere o artigo 54, inciso 5º do RICM 00, combinado com a resolução SF31-08, e sim na aplicação daquele dispositivo, que implica em uma lista taxativa de produtos de informática na qual, evidentemente, não se encontra o cartão inteligente e, portanto, deve-se aplicar a alíquota de 18%, ou na aplicação do artigo 27, inciso 1, do anexo 2 do RICM 00, combinado com o artigo 1º, inciso 1, da resolução SF14-2013, que trata dos produtos da indústria de processamento eletrônico de dados fabricados por estabelecimento industrial, abrangido pelas disposições do artigo 4º da Lei Federal nº 8.248, de 91, que implica em uma redução de base de cálculo de forma que a carga tributária corresponda ao percentual de 12%, de forma que afastamos essa alegação da recorrente. Pelas mesmas razões, afastamos as alegações quanto à questão da falta de requisito legal de constar da relação apresentada, item 2.2 desse voto, e também a questão de que o cartão inteligente, código NCM 85235200, não conste daquela relação, item 2.3 deste voto. Não faz sentido ao nosso sentir a alegação de que o fato do produto comercializado pelo fornecedor do autuado atender as condições do artigo 4º da Lei Federal nº 8.248, de 91, não necessariamente o faz constar da resolução SF14, de 2013, item 2.4 deste voto, pois a mera leitura do dispositivo legal deixar claro que a condicionante para aplicação da redução de base de cálculo do artigo 27, inciso 1º, do anexo 2, do ritmo 00, para produtos da indústria de processamento eletrônico de dados a que se refere, é que eles sejam fabricados por estabelecimento industrial abrangido pelas disposições do artigo 4º da Lei Federal nº 8.248, de 91, nos termos da resolução SF14, de 2013, em verbis. Resolução SF14, de 7 de 2 de 2013, aprova a relação de produtos da indústria de processamento de dados de que trata o inciso 1º, o inciso 1º do artigo 27 do anexo 2 do regulamento do ICMS. Vou passar a ler só os grifados. Ficam abrangidos pelo disposto no inciso 1º do artigo 27 do anexo 2 do regulamento do ICMS, inciso 1º, os produtos da indústria de processamento eletrônico de dados fabricados por estabelecimento industrial que estivesse abrangido pelas disposições do artigo 4º da Lei Federal nº 8.248, de 23 de 10 de 1991, na redação vigente, em 13 de 12 de 2000, pela redação dada a esse artigo pela Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2021, grifos nossos. E temos aqui o artigo 27 do anexo 2, que diz que fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente nas alíquotas, nas saídas internas dos produtos industrializados, adiante indicados, realizadas pelo estabelecimento fabricante, de forma que a carga tributária corresponda ao percentual de 12%. Aí tem o inciso 1º, que fala, produtos da indústria de processamento eletrônico de dados. Grifos nossos. Sob a alegação de que a Resolução SF 14 de 2013 não criou nova relação de produtos e que a expressão normativa, produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, empregada sistematicamente na legislação tributária paulista, define determinado rol taxativo de produtos e tem 2,5% do presente voto. Temos, mais uma vez, que a simples leitura da Resolução 14 de 2013 deixa claro que a condicionante para aplicação da redução de base de cálculo do artigo 27, inciso 1º do anexo 2 do RICNES, para produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, a que se refere, é que eles sejam fabricados por estabelecimento industrial abrangidos pelas disposições do artigo 4 da Lei Federal 8.248 de 91. Ao nosso sentir, traz produtos abrangidos pela redução de base de cálculo. Não se confunde aqueles com alíquota de 12% nos termos do artigo 54, inciso 5º, só por apresentarem a mesma expressão normativa, eis que um implique um determinado rol de produtos, esse sim taxativo, e o outro não. Pelo mesmo motivo de decidir do ITER anterior, afastamos a alegação de que a Resolução SF 31 de 2008, atualizada pela Resolução SF 39 barra 13, permanece com a relação de produtos praticamente inalterada, e que da relação de bem seria suprimida pela designação genérica, produtos da indústria de processamento de dados, o que não ocorreu até o momento, e tem 2.6 desse voto. Pois não vemos ligação entre a expressão normativa e os comandos legais conforme já exposto. Quanto à alegação de que, ao contrário do que alega a defesa, a lista constante do anexo único da Resolução SF 31 barra 08 foi atualizada por resoluções mais novas, itens 2.7 do presente voto, temos que assistir razão à recorrente, pois da mera leitura do dispositivo legal, temos que o dispositivo tem sofrido atualizações em verbes, após a prova, a resolução SF 31 de 2008, aprova a relação de produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, que trata o artigo 5º, o inciso 5 do anexo do artigo 54 do regulamento do RITMES e das outras providências, com alterações das resoluções SF 105 barra 10, de 25 do 10 de 2010, dói tal, SF 89 barra 13, de 20 do 13 de 2013, dói tal, SF 42 barra 14, de 13 de 6 de 2014, dói tal, SF 99 barra 14, de 2014, dói tal, e SF 03 barra 18, do 9 de 1 de 2018, dói de 10 de 1 de 2018. Grifos nossos. Artigo 54 do RITMES. Aplica-se a alíquota de 12%. Aí tem o inciso 5 e ele fala, produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, grifos nossos. Toda via o nosso sentir, é claro que a listagem da resolução SF 31 de 2008, para aplicação da alíquota de 12% aos produtos da indústria de processamento de dados, não se confunde com os produtos de que trata a resolução SF 14 barra 2013. Veja que a primeira, claramente, aprova a relação de produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, de que trata o inciso 5 do artigo 54 do RITMES e das outras providências. E a outra, aprova a relação de produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, de que trata o inciso 1, primeiro do anexo 21, do anexo 2, do regulamento de CMS. Ou seja, tratam de produtos da indústria de processamento de dados com diferentes tratamentos tributários. Quanto à alegação, de que ao conceder a redução de base de cálculo aos produtos cartão inteligente, a decisão de piso adotou a indústria de processamento de dados de forma genérica, ouvidando a existência de norma específica quanto ao tipo de bem dessa indústria, item 2.8 do voto, vemos que não cabe razão recorrente ao nosso sentir, como exposto anteriormente, apesar da mesma decisão normativa dos produtos, os comandos legais implicam em diferentes tratamentos tributários, e para nós é evidente que os produtos da autuação fazem jus à aplicação da norma do artigo 27, inciso 1, do anexo 2, do RITMES 00, pois o contribuinte trouxe aos atos altos todos os documentos que comprovam que ele cumpriu os requisitos do artigo 4 da Lei Federal 8.248, de 23 de 91, como asseverado pelo julgamento de primeira instância. Eu passo à lei. Para fins de comprovar o cumprimento das exigências, o contribuinte trouxe as notas de aquisição, bem como declaração da fornecedora, ressaltando a origem nacional do produto comercializado, cotuado, cartão inteligente, NCM-TAL, e o atendimento ao processo produtivo básico para a fruição dos benefícios previstos na Lei de Informática, número TAL, segundo o decreto TAL. Além da declaração, junta, recibo de entrega do relatório demonstrativo ano-base 2016, referente ao cartão inteligente comercializado, ratificando o cumprimento das condições, e a continuação do benefício, publicado no Diário Oficial da União, de 2007, de 2008, de 2007, da portaria interministerial 510, habilitando a fornecedora a fruir dos benefícios em relação ao produto cartão inteligente, processo do Ministério de Ciência e Tecnologia, número TAL. Ressalta-se que, nas notas de aquisição, consta em campo informações complementares a informação de que a mercadoria possui redução de IPI, conforme consta do decreto TAL, e habilitado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, MF, Ministério da Fazenda, TAL. Tais notas, conforme a pesquisa pública, o portal da nota fiscal eletrônica, trazem no campo origem da mercadoria a indicação expressa de ser nacional com produção e conformidade com o processo produtivo básico previsto na legislação, ou seja, as notas fiscais seguem o recomendado na portaria interministerial 510, barra 2007, em seu artigo 3º, demonstra também a origem nacional dos produtos. Analisando os documentos juntados, constata-se que o contribuinte cumpriu as condições previstas ao comprovar que o produto comercializado foi produzido nos termos do artigo 4º da Lei Federal 8.248, de 23.10, de 91, conforme estabelece a resolução SF 14, barra 13, ou seja, que foi produzido de acordo com o processo produtivo básico definido pelo Governo Federal, habilitado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento e Indústria, Comércio Exterior e A Fazenda, e que, através do acesso completo de 2016, ainda era habilitado, conforme folhas 183. Destaque-se que as operações e os objetos do AIM englobam os meses de março de 15 e agosto de 16, isto é observar também que, de acordo com os procedimentos juntados, notas fiscais de aquisição e a própria declaração da fornecedora, os produtos possuem origem nacional, não havendo que se falar em não cumprimento aos dispostos no artigo 27 do anexo 2 do RICME 00. Quanto à alegação de que os documentos fiscais não fazem qualquer referência ao dispositivo legal utilizado para redução de base de cálculo, e tem 2,9 do voto, temos que não ficou comprovada nos autos do presente processo da necessidade de cumprimento de tal obrigação acessória para a fruição do benefício de redução de base de cálculo. Não obstante, tal lápis até poderia ensejar em multa por descumprimento de obrigação acessória, porém não em falta de cumprimento de obrigação principal, motivo pelo qual também afastamos tal alegação da recorrente. Quanto à ilegalidade, com referência ao artigo 97, inciso 6 do CPN, e tem 2,10 do presente, verificamos que é incabível, pois o lançamento exordial, segundo o nosso sentir, está colocado em diferença de pagamento de imposto inexistente. Dispositivo, a gente é todo expulso, conheço do recurso de ofício e não lhe dou provimento para manter a decisão recorrida por seus jurídicos fundamentos, julgando improcedente a presente autuação, e excluindo a integralidade do crédito tributário nela constituído. É como voto, senhor presidente, retorno a palavra. Obrigado, doutor João Marcelo, pela leitura do voto. Abra a palavra, então, aos demais integrantes da Câmara para debates. Eu gostaria de pegar a vista desse processo, para analisar melhor, porque o artigo 27 do anexo 2, ele tem a mesma observação do 54, que o doutor Marcelo entendeu aplicável, ele fala observadas a relação dos produtos alcançados, assim como o artigo 54 do RICMIS. Então, eu gostaria de avaliar se tem realmente alguma semelhança ou se realmente tem alguma divergência nessa observação, nessa ressalva do dispositivo. Perfeito. Alguém tem mais alguma observação? Alguém quer aproveitar a vista conjunta? Então, tá bom. Doutor Aline, então, vou deferir a vista aqui. O doutor João Marcelo só precisa terminar de... Ah, já registrou o voto. Então, vista concedida à representação fiscal, com aquele compromisso nosso de retornar o quanto antes. E eu peço, por favor, doutor Aline, quando a senhora lançar a vista, que me avise só para a gente poder pautar esse processo, tá bom? Então, vista concedida para a doutor representação fiscal, e assim a gente encerra o julgamento do caso Celestics. Agradeço a presença do doutor Alfredo e informo, então, que esse processo saiu em vista e volta o mais rápido possível para julgamento, tá bom, doutor Alfredo? Tá ok. Bom dia a todos, obrigado. Bom dia, nós que agradecemos a presença. Então, encerramos o julgamento do caso Celestics. Vamos para o próximo processo da pauta. Com o pedido de ostentação oral, é o do autuado Urânio, distribuidor e comércio atacadista de produtos limitada. Alto de inflação 4, 140,090, recurso misto de minha relatoria, pedido de ostentação oral pelo doutor Heitor Kulig Branco, que já se encontra aqui presente. Bom dia, doutor Heitor. Bom dia, bom dia, relator. Bom dia. Presidente, aos demais, estou aqui disponível. Obrigado, doutor Heitor. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui, resumida do relatório, depois a gente parte para a ostentação oral, tá? Então, esse auto de infração é composto de duas acusações. A primeira acusação é infração relativa à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria, ou ainda quando couber na prestação de serviço. Então, recebeu e estocou no período de maio de 2018, de maio a agosto de 2018, mercadorias no valor total, X, desacompanhadas de documentação fiscal. Essas operações foram consideradas desacompanhadas à documentação fiscal, pois as mesmas foram acobertadas pelas notas fiscais eletrônicas inábeis relacionadas ao demonstrativo de folhas 44 e que foram emitidas por contribuinte que não estava em situação regular perante o fisco nos termos do item 4, parágrafo 1º, artigo 59 do RICMES. Conforme apurado pela CFAZ, foi constatada a simulação de existência do estabelecimento para o qual foi obtida a inscrição estadual do contribuinte J.F. Distribuidora e Comércio de Alimentos e Geral e IRELE. Além de simulação do quadro societário da empresa, conforme processo de nulidade de inscrição estadual tal. O infrator foi devidamente notificado a responder detalhadamente sobre as circunstâncias da transação comercial e para apresentar provas de que efetivamente comprou tais mercadorias de referido fornecedor, porém não apresentou todas as provas necessárias, conforme demonstram os documentos tais. E a segunda acusação, a infração relativa ao pagamento do imposto, deixou de recolher ICMS, SST, no montante tal, no período de maio a agosto de 2018, conforme especificado demonstrativo de folhas 45 a 47, por meio de guia de recolhimento especiais, conforme se comprou pela notificação de folhas 38 a 43 e pelos demais documentos juntados. As operações estão escrituradas regularmente no livro fiscal próprio. O imposto está sendo cobrado no infrator com base no artigo 267, inciso 2, a linha B do RICMES, responsabilidade supletiva. esse processo foi, na decisão de primeira instância administrativa, viu por bem cancelar o item 1.1 do AIM pela ocorrência da consunção, princípio da consunção, e agora esse processo vem para julgamento, recurso de ofício e recurso ordinário para a nossa Câmara. Eu acho que esse relatório é o suficiente, passa a palavra ao doutor Heitor para a sustentação oral. Está certo. Em primeiro lugar, bom dia, obrigado ao relator, aos demais julgadores, à representação fiscal e aqui é o corpo administrativo do TIT. Como bem destacado pelo relatório, aqui, tanto o item 1 quanto o item 2 da acusação são referentes às mesmas operações tidas com a empresa cuja declaração de nulidade foi decretada posteriormente. com a cassação da sua inscrição estadual a Urânia acabou sofrendo esses autos de infração e esse auto de infração com essas duas acusações. Então, como bem destacado, o primeiro ponto da acusação é justamente o recebimento de mercadorias sem a respectiva documentação fiscal uma vez que essa documentação foi declarada em NABU. E o segundo item infracional diz respeito à falta de pagamento de CMSST por responsabilidade justamente pelo recebimento e estocagem de mercadorias acompanhadas agora de documentação fiscal inidônea. Então, o primeiro item foi recepcionado pela Delegacia Tributária de Julgamento uma vez que a confunção, o princípio da absorção foi reconhecido pelo fato desse item 1 ser um meio para atingir-se um fim que seria o item 2. E aí, sobre essa decisão, houve a interposição do recurso de ofício e a autuada interpôs também um recurso ordinário em relação à manutenção do item 2 da acusação, uma vez que a Delegacia Tributária de Julgamento não reconheceu a sua boa-fé. Então, eu vou, em breve pedido, fazer uma constatação em relação às contrarrazões aqui da empresa autuada no sentido de manter-se o item 1, o cancelamento do item 1 e caso haja a sua reforma que se atente ao pedido subsidiário no sentido da aplicação do artigo 527-A do regulamento do ICMS, uma vez que não há aqui a exigência de tributo nem a demonstração do cometimento de fraude, dolo ou simulação que são requisitos para a aplicação dessa redução ou relevação da multa e aí, de acordo com a dosimetria prevista no artigo citado. E agora, o meu segundo ponto da apresentação é justamente em relação ao recurso ordinário. No recurso ordinário, a autuada, agora a hora recorrente, ela se insurge contra o ponto da delegacia que entendeu por não reconhecer a sua boa-fé. Contudo, a recorrente, ela poderia se aproveitar tanto de créditos tributários ou mesmo elidir a sua responsabilidade, que é o caso, desde que ela demonstre a sua boa-fé nos termos do entendimento aqui do tribunal, sedimentado em sessão temática específica, bem como nos termos da Summa 519 do Superior Tribunal de Justiça. Em síntese, são quatro requisitos. Então, o meu ponto aqui é, basicamente, será contrapor nesses quatro requisitos, o que foi decidido pela Delegacia Tributária de Julgamento e o que a empresa recorrente apresentou tanto em sua defesa e agora reforçado no seu recurso ordinário. O primeiro item em relação à comprovação de que a recorrente tenha verificado a regularidade fiscal, a DTJ entendeu que não havia prova nesse sentido, justamente porque a recorrente não conseguiu demonstrar o porte ou mesmo a existência física desse terceiro fornecedor. Contudo, a recorrente apresentou outros elementos e mais de acordo com a demonstração desse requisito para que a regularidade fiscal fosse assegurada. Nesse sentido, há aqui nos autos a consulta ao Sintegra na época das operações a ficha do cartão CNPJ bem como até uma situação aqui mais robusta ela apresentou certidões de regularidade fiscal tanto da competência estadual quanto da federal. e não bastasse isso também a própria recorrente ela demandou o envio de contrato social bem como o documento desse fornecedor e nenhum desses quatro elementos aqui probatórios sequer foram citados pela delegacia tributária de julgamento e que são os documentos realmente hábeis à demonstração dessa diligência por parte da recorrente agora no segundo requisito que é justamente a demonstração da veracidade da compra e venda aqui a delegacia ela ouve por trazer em seu fundamento a ausência de tratativas prévias ou mesmo a pesquisa de preços e oferta em relação às mercadorias adquiridas contudo a empresa recorrente ela possui inúmeros fornecedores de produtos e marcas então no sentido de que ela após a localização de fornecedores ela procede com um registro ela tem um sistema de cadastramento no qual ela inclusive efetua seus pedidos de compra e esses pedidos de compra também foram juntados no processo e não foram analisados pela delegacia tributária de julgamento um outro elemento para demonstrar a veracidade da ocorrência do negócio jurídico é a realização do seu transporte e para tanto a recorrente ela apresentou aqui os DACTS e curiosamente a delegacia tributária de julgamento diz que essas provas não seriam suficientes demonstrar a saída da mercadoria contudo não há nenhum tipo de desconstituição desse documento formal desse documento que encontra embasamento legal e que indica as informações as datas e horários de ocorrência de transporte da mercadoria então esse ponto a delegacia tributária de julgamento também não agiu por bem em decidir assim então os DACTS possuem uma consistência jurídica a qual não foi ilidida pela parte contrária em relação também à demonstração dos transportes a própria DTJ cita que a recorrente poderia ter trazido declarações de motoristas que efetuaram esse transporte e essas declarações foram sim apresentadas nos versos dos DANFs para todas as notas fiscais e esse fato também não foi levado em consideração além disso até para demonstrar mais essa robustez no negócio jurídico a recorrente aqui ela apresentou seus livros de registro de entrada de mercadorias bem como controlou por meio do seu razão analítico toda a circulação das mercadorias havidas com esse terceiro inclusive como forma de controle do seu estoque e esses dois documentos também não foram sequer analisados pela decisão recorrida e finalmente em relação à existência de prova de pagamento que seriam evidenciados aqui na juntada dos documentos que comprovam a existência do pagamento foram evidenciados até item por item de todas as notas fiscais e com um valor correspondente aos respectivos valores constantes das notas então apesar da decisão recorrida ter aceitado a modalidade no caso aqui a modalidade pag-for então nesse sentido houve por bem a decisão recorrida infelizmente de forma genérica ela simplesmente diz que o pagamento foi parcial só que se a gente se direcionar a essa decisão principalmente em seu parágrafo 31 onde aparece essa palavra parcial não há nenhum cotejamento demonstração de onde estaria a parcialidade e pelo contrário a recorrente ela apresentou os comprovantes para todas as notas fiscais existem apenas duas situações que os valores não são correspondentes mas isso foi devidamente indicado em seu razão analítico explicado na fase recursal e são valores irrisórios representam até menos que 1% no valor total e foram devidamente compensados nos outros pedidos de compra então todos esses elementos eles vão evidenciar a veracidade do negócio bem como a existência do pagamento o quarto requisito é a declaração de inaptidão após a celebração dos negócios jurídicos considerado aqui cumprido uma vez que o estabelecimento teve sua inscrição estadual declarada nula em fevereiro de 2020 ao passo que as operações ocorreram entre maio e agosto de 2018 então no mais a recorrente aqui reforça pelo pedido de aprovimento do recurso nesse sentido uma vez que sua boa fé estaria demonstrada eu agradeço a atenção por poder me ouvir e fico aqui à disposição obrigado doutor Heitor pela sustentação oral eu vou passar a leitura do voto aqui a partir do item 7 para os integrantes serem acompanhando então o contribuinte acusado no presente AIM de recebimento e estocagem de mercadores desacompanhados de notas fiscais no item 1 e de falta de pagamento de CMSST por responsabilidade supletiva nos termos 267 e 2B no item 2 do período de maio e agosto de 2018 inicia-se pela análise do recurso de ofício a decisão de primeira instância administrativa ouviu por bem cancelar o item 1.1 pela aplicação do princípio da consumção pois as duas acusações seriam referentes às mesmas operações as duas infrações se relacionam a um mesmo fato jurídico pois partem do mesmo pressuposto qual seja a entrada de mercadorias amparadas pelas notas fiscais eletrônicas declaradas como inábeis folhas 839840 o princípio da consumção também chamado de princípio da absorção é aplicável nos casos em que há uma sucessão de condutas típicas com a existência de um nexo de dependência entre elas determinando que a infração mais grave absorve aquela de menor gravidade isto é aplica-se o princípio da consumção quando são aplicadas mais de uma imputação infracional sobre o mesmo fato contudo no presente caso entendo que estamos diante de fatos diversos que geraram as acusações imputadas ao contribuinte explico como afirmado pelo julgador de primeira instância administrativa a acusação do item 1 está lastreada pelo fato da entrada de mercadorias amparadas pelas mesmas notas fiscais eletrônicas declaradas como inábeis contudo a acusação do item 2 tem por fundamento o fato do não pagamento do CMSST pelo devedor originário aplicando-se a responsabilidade subjetiva supletiva desculpa alterar por vontade legal vale dizer em que pesem serem referentes as mesmas operações o que inclusive vai viabilizar os mesmos argumentos de mérito para a defesa conforme será demonstrado adiante as acusações referentes a fatos diversos são situações diferentes em que uma poderia correr sem a outra portanto condutas totalmente diversas geradoras de infrações autônomas e sem dependência causal entre si portanto conheço e dou provimento ao recurso de ofício restabelecendo a cobrança do item 1.1 passa a análise do recurso ordinário apresentado pelo contribuinte conforme exposto nos itens 1.1 e 2.2 as acusações do presente são decorrentes da desclassificação de documentos fiscais pelo físico decorrentes de procedimento administrativo de constatação de nulidade e de estabelecimento admitente como bem afirmado pelo contribuinte no recurso ordinário e hora analisado em casos como o presente para que seja possível afastar a responsabilidade do destinatário das mercadorias tal como figura hora recorrente necessário demonstrar sua boa fé na realização do negócio jurídico e para tanto deve haver comprovação inequívoca da realização das operações e da verificação da regularidade do fornecedor na época das operações isto é entendo que deve ser aplicado o que já prescreveu o STJ na súmula 509 portanto caso o contribuinte de fato comprove que a operação se deu totalmente regular no que lhe cabia tendo esse tomado todas as precauções para transacionar com o contribuinte de situação regular deve ser reconhecido sua boa fé na realização dos negócios jurídicos fundamento suficiente para afastar sua responsabilidade para a comprovação de que o fornecedor das mercadorias estava em situação regular na época das operações a hora recorrente trouxe o comprovante de consulta ao Cadesp de 19 de 7 de 2018 folhas 84 e ao CNPJ de 22 de 3 de 2018 folhas 99 e 100 com relação ao pagamento dos valores pelas compras realizadas que considero ser a prova mais importante para demonstrar eventual boa fé do contribuinte este trouxe diversos comprovantes de Pag4 folhas 157 e 168 sem contudo trazer os respectivos extratos comprovando a efetivação das operações tais comprovantes tem seu campo beneficiário digitáveis o que possibilita o preenchimento ou qualquer informação pelo usuário do sistema ademais o Pag4 se trata de um agendamento ou autorização para pagamento e não sua efetiva realização razão pela qual isoladamente não se presta como prova para tanto a efetivação das operações e a comprovação dos destinatários dos recursos só se comprova casos respectivos em conjunto com os respectivos extratos bancários não foram comprovadas tratativas comerciais contatos ou contratos de vendas os pedidos de compra de folha 5982 não estão assinados tornando-se documentos unilaterais e são de períodos diferentes do autuado com relação ao transporte das mercadorias as notas não contêm nenhum dado de transporte o que por si só já configuraria infração artigo 127 do RICMES ademais não há nenhum comprovante de entrega controle de portaria ou qualquer outra prova de que as mercadorias tiveram como origem destinos e endereços das empresas envolvidas nas operações mesmo sendo o destinatário responsável por alguns transportes portanto ante a falta de comprovação dos pagamentos e ausência de boa fé de todos e ausência de prova de todos os outros requisitos colocados pela jurisprudência entendo que não existem elementos de prova nesses autos aptos a demonstrar a boa fé na realização do negócio jurídico pela recorrente e afastar sua responsabilidade das acusações feitas no AIM nos termos da súmula 509 do STJ com relação a responsabilidade supletiva esta está devidamente calcada na legislação tributária artigo 267 2b do RICMES ademais o contribuinte foi previamente notificado para pagamento do imposto conforme determina referida a linha o devedor principal não tem como ser notificado já que conforme apurado pelo fisco a inexistência de estabelecimento do endereço do cadastro fiscal ademais a multa está corretamente enquadrada na legislação aplicável e a alegação de caráter confiscatório das multas aplicadas e a ilegalidade da atualização do valor básico para cálculo da multa não pode ser objeto de apreciação por este tribunal uma vez que afastar referidas cobranças configuraria o reconhecimento de constitucionalidade de normas o que é vedado pelo artigo 28 da lei 13457 2009 anotando ainda que deve ser aplicada a súmula 13 de 2018 deste TIT de modo que não é possível acolhê-los a requerida redução e relevação das multas com base no artigo 527A do RICMES do item 1.1 esbarra no entendimento deste julgador e no requisito objetivo dos antecedentes fiscais e contribuintes traduzidos por mais 24 autuações várias com a mesma acusação da presente antiexposto conheço o recurso de ofício e dou-lhe provimento e conheço o recurso ordinário e nego-lhe provimento restabelecendo a cobrança do item 1 e consequentemente da autuação fiscal como inicialmente feita é como voto abre a palavra aí os demais integrantes para debates só vou fazer uma correção aqui de uns errinhos gramaticais que tinham no voto presidente doutor Ítalo por favor depois já abre a palavra doutor Marcelo um minuto em som eu noto aqui que o cancelamento do item 1 ele deu-se acolhimento da tese da consunção o argumento foi manejado pelo contribuinte sob uma perspectiva jurídica que a meu sentir merece um aprofundamento da minha parte que eu ainda não tive a oportunidade de fazer como eu não tenho convicção firmada sobre esse tema à luz dessas acusações especificamente eu pedi vista me comprometendo a retornar ao processo o mais breve possível presidente se for possível doutor Ítalo doutor João Marcelo por favor eu já ia antecipar que a minha antecipar que e acompanho o senhor nesse julgamento eu acho que as alegações estão tão perfeitas mas como tenho pedido de vista do doutor Ítalo também não vejo nenhum problema eu iria fazer o mesmo doutor Paulo e acompanhar o senhor mas vamos guardar o retorno da vista perfeito eu vou só estou só terminando aqui as edições dos erros e já retorno para conceder a vista para o doutor Ítalo um minutinho só e já retorno bom já já fiz as correções aqui o voto está lançado então nesse momento estou concedendo vista ao doutor Ítalo com a com o compromisso de retornar ao julgamento esse processo o mais rápido possível para que seja aí analisada a questão da consumção então com a saída de vista do processo para o doutor Ítalo eu encerro o julgamento do caso urânio distribuidor e comércio atacadista de produtos limitada agradecendo a presença e a sustentação oral do doutor Heitor obrigado novamente agradeço e tenha um bom dia de trabalho obrigado doutor Heitor vamos para o próximo processo da pauta não há mais nenhum pedido de sustentação oral então vamos pela ordem o próximo processo seria do autuado Vitória Volpom Rofig auto de infração 4138088 recurso misto de relatoria doutor Ítalo a quem eu passo a palavra obrigado presidente como não há sustentação oral eu vou direto ao voto trata-se aqui de um recurso de ofício decisão recorrida ela fundamentadamente decidiu aqui eu vou ler só os destaques a doação teria ocorrido ao defendente apenas e tão somente sobre a nova propriedade de 72.500 cotas em que o doador reservou para si e para seu esposo o fruto vitalício de tais cotas e assim entende que a base de cálculo do TCMD é dois terços do valor do bem logo considerando que o valor da cota na época da doação era de 86 reais teremos que a base de cálculo é 4 milhões e alguma coisa que seria os dois terços e não 6 milhões e alguma coisa conforme relatado no alto de infração e por consequência o imposto devido será de tanto sendo que a exigência do imposto deverá ser de tanto considerando a exclusão dos dois recolhimentos efetuados pelo contribuinte o SUMA entendeu que a base de cálculo deveria ser menor em razão do uso do fruto vitalício estabelecido então a base de cálculo deveria ser na visão da adição de primeiro grau de dois terços e não a base de cálculo integral de 100% a representação fiscal em parecer de recurso de ofício ela discorda dessas conclusões teste aqui suas razões e eu leio só o destaque aqui que faço portanto não obstante os documentos de folhas tais atestem a doação com reserva de uso fruto isso aqui é fato incontroverso no pagamento foi considerado o valor integral dos bens tendo em vista que o interessado exerceu a faculdade apontada no item 3 parágrafo 3º do artigo 31 do decreto 46655 quando do recolhimento através de declaração de TCMD apresentadas fecho aspas em contra razões o contribuinte ele reforça a questão da legalidade de se recolher com base em dois terços e concluo eu aqui dizendo que com razão a representação fiscal por primeiro a nota que o lançamento de ofício não precisaria fazer constar do seu relato acusatório a circunstância relativa a base de cálculo do imposto se integral ou se calculado em dois terços do total eis que na lógica compreensão da autoridade fiscal atuante o lançamento de ofício deu-se para exigir a diferença do ITCMD existente entre o valor recolhido pelo autuado incidente sobre a totalidade daquilo que recebeu em doação e o valor que entendeu o físico como correto ademais registre-se que de fato a legislação estadual faculta ao contribuinte adotar na porção tributável do ITCMD nos casos de transmissão não onerosa da nua propriedade dois terços do valor do bem nos termos do artigo 9º parágrafo 2º item 4 da lei 10.705 de 2000 e artigo 31.2.6 o parágrafo 3º do regulamento do ITCMD ocorre que nada obstante os documentos de folhas 99 e 100 atestem que houve realmente essa doação com reserva de usufruto não foi consignado nesse instrumento qualquer observação no sentido que o recolhimento do ITCMD que foi promovido naquela oportunidade corresponderia a apenas dois terços do valor do imóvel ou seja seria equivalente somente à importância da nua propriedade ao contrário a donatária hora recorrida ao efetuar o recolhimento do imposto estadual utilizou uma base de cálculo integral conforme consta em suas declarações do ITCMD ou seja calculou o imposto devido aplicando a alíquota sob o valor total inicialmente informado dos bens considerando conjuntamente as parcelas da nua propriedade e do usufruto nos termos do item 3 para o 3º do artigo 31 do regulamento SMD assim há de se concordar com a diretoria de representação fiscal ao concluir que é correto portanto o cálculo do imposto devido detalhando o relato da acusação tendo um agente fiscal de renda não aplicado a redução da base de cálculo de dois terços do valor da nua propriedade tendo em vista a opção do contribuinte em recolher a integralidade no mesmo sentido transcreva aqui uma decisão recentíssima da primeira câmara julgadora desse TIT em auto de infração interrelacionado envolvendo outro donatário do mesmo doador que se pronunciou da mesma forma que aqui o coloco então estou opinando por prover o recurso de ofício estabelecendo integralmente a auto de infração considerando a base de cálculo integral a recurso ordinário defende a recorrente que no início da adeção foi explicitado com o doador e a recorrente considerar o valor de cada cota como um real realmente diz a recorrente quando da doação foi utilizado o valor nominal constante do contrato social entretanto depois de receber a notificação a recorrente retificou a declaração de TCMD recolheu tributo com os juros e demais encargos considerando o valor de cada cota como 4,82 conforme se clareceu na defesa e que não foi considerado pelo julgador o valor da cota provenindo do resultado aproximado da divisão do patrimônio líquido da empresa em 2015 pelo total de cotas da referida empresa na época da doação fazendo dessa forma a recorrente observou estritamente o que reza o artigo 14 parágrafo 3 da lei 10.705 fecho aspas digo eu sem razão a recorrente frisando que o alto de infração e seu relatório acusatório transparece que no valor total devido de TCMD deduziu os valores recolhidos em 8 de 3 de 2016 no valor de 2.900 reais e em 2 de 12 de 2020 outra declaração de TCMD retificador no valor de 11.082 reais ocorre que ainda que se tem declaração de TCMD retificadora revisto e majorado o valor das cotas de 1 real para 4.82 a subvalorização das cotas ainda é evidente ao passo que a fiscalização apurou que o real valor de cada cota do capital social da empresa na data da doação era de 86 reais 86 e 11 ou seja muito superior ao valor que a recorrente queria atribuir como legítimo conforme se extrai das notas explicativas de folha 5 e 19 a autoridade fiscal avaliou minuciosamente cada bem imóvel integralizado na empresa atribuindo a cada um seu correto valor de mercado tudo em estrita observância do parágrafo 1º do artigo 12 do regulamento do TCMD que dispõe que a base de calma do TCMD é o valor de mercado na data da doação refutando desde já a afirmação da recorrente no sentido de que não há na lei de regência dispositivo que dê poderes à fiscalização de reavaliar imóveis constantes no ativo mobilizado da empresa a fim de determinar qual seria o valor de mercado das cotas representativas de capital social da empresa limitada embora a firma é recorrente abre aspas que os valores constantes quando a integralização de quatro imóveis no capital social não foram fixados de maneira aleatória digo que é correta a representação fiscal quando afirma que pouco importa se há faculdade para registrar o bem no balanço patrimonial quando na integralização do capital social da empresa o parágrafo primeiro do artigo 12 dispõe que a base de cálculo é o valor de mercado do bem na data da doação ou seja no momento da ocorrência do fazer a dor que o valor de mercado do bem deve ser determinado para fins de valorização da base de cálculo do TCMD a fiscalização estadual no pleno exercício de suas atribuições reavaliou o valor atribuído aos bens imóveis que compuseram o patrimônio da empresa cujas cotas sociais foram doadas a recorrente procedendo-se do lançamento de ofício para a exigência do montando imposto relativo a diferença entre o tributo devido e o valor efetivamente recolhido a jurisprudência judicial colacionada suas razões recursosais não vincula esse juiz administrativo podendo dela discordar assim eu opino por conhecer mas desproveu o recurso ordinário então em suma presidente aqui trata-se de cotas sociais de uma empresa que na verdade se traduzem de bens imóveis que foram integralizados na empresa foi-se atribuído um valor a eles um valor muito aquém ao valor de mercado o alto de infração ele descreve como foi quantificado esse valor de mercado de forma muito muito simples né e eu não vejo pela recorrente razões para justificar o porquê esses valores atribuídos pela autoridade fiscal não estão corretos e não estão de acordo com a legislação então por dar valor aqui ao que foi determinado pela autoridade fiscal eu entendo que a base de cálculo estava extremamente equivocada muito extremamente aquém do que é o correto então não procede as alegações da recorrente nesse sentido e com relação ao recurso de ofício aquela questão da nua propriedade de fato a legislação permite que eu atribuo o recolhimento a dois terços caso haja o fruto vitalício estabelecido porém isso é uma escolha do contribuinte a partir do momento que ele escolheu recolher pela integralidade ainda que a base de cálculo utilizada por ele estivesse extremamente equivocada ele recolheu o imposto considerando 100% do bem e agora não é possível nesse momento alegar que a base de cálculo não deveria ser essa se valeria aí da própria torpeza nesse caso então eu estou conhecendo ambos os recursos estou provendo recurso de ofício estou desprovendo recurso ordinário e já vou registrar o voto presidente obrigado doutor Ítalo pela leitura do voto então está aberto o debate para todos os integrantes da Câmara bom senhor presidente eu faço uso da palavra faço uso da palavra aliás só para parabenizar o doutor Ítalo e já adianto que vou acompanhá-lo no voto integralmente parabenizo também doutor Ítalo e vou acompanhá-lo também concordo integralmente com os termos do voto perfeito eu acho que ficou super bem explicado também eu vou acompanhar o doutor Ítalo e não havendo mais nenhuma manifestação vou encerrar os debates e verificar quórum de votação todos confirmaram presença eu inicio votação todos votaram eu encerro votação então o voto doutor Ítalo foi acompanhado a unanimidade no sentido de conhecer e não prover o recurso ordinário e conhecer e prover o recurso de ofício com isso nós encerramos julgamento do caso Vitória Volpon Rofig vamos para o próximo processo da pauta tá meio lento aqui o epate agora foi então o próximo processo e último é o do Alexandre Automar e Companhia Limitada auto de infração 4142863 recurso ordinário relatoria do doutor Ítalo também a quem passa a palavra obrigado presidente eu vou direto ao voto é um recurso ordinário cuja acusação e o único item acusatório imputa recorrente a falta de pagamento do imposto por ter emitido notas fiscais de venda de pão de queijo com imposto inferior ao correto tendo considerado erroneamente que os produtos estariam incluídos na sexta base aplicando as mercadorias o benefício do artigo 3º do anexo 2 do regulamento que dá redução de base de cálculo as mercadorias segundo o relato infracional seriam apenas beneficiados pelo artigo 39 do anexo 2 ainda destaca o relato infracional contribui também aplicou a alíquota de 12 nas operações destinadas à empresa do simples contrariando a disposição legal que determina a alíquota de 18 e não de 12 e diz que como o parágrafo 4º 2b estabelece que não pode existir débito dessa espécie não quitados a partir de 30 dias contados de vencimento com relação ao benefício do artigo 39 do anexo 2 diz que esse artigo não pode ser aplicado devendo ser aplicado a alíquota de 18% em síntese recorrente tal como sua defesa inaugurada para suas razões nos seguintes argumentos que o processo deve ser suspenso até a decisão definitiva do recurso interposto pelo atuado junto à Receita Federal que o entendimento fiscal relativamente à classificação do AIM é irretroativo e que não há fundamento técnico que ampare a reclassificação e por fim que é ilegal a cobrança do imposto na transferência entre matriz e filial da mesma pessoa jurídica inicialmente pleiteia recorrente a suspensão do processo digo eu sem razão a recorrente indeferindo prontamente tal pleito isso pois não há na lei 13457 2009 a previsão para suspensão sobre estamento de processo administrativo estadual enquanto circunstâncias ou fatos supostamente interrelacionados à atuação penderem de decisão definitiva de processo administrativo federal assim correto julgador a cor que adira como razão de decidir ao afirmar que a presente atuação teve como fundamento a classificação do produto dado pela Receita Federal entendimento consolidado pelo órgão federal não tendo a defesa trazido qualquer outro argumento que pudessem corroborar entendimento diverso quanto a classificação do produto na NCM tal apenas alegação da apresentação da referida impugnação que o resto é insuficiente na situação dos autos aqui prevalece o Betoso Brocardo alegar e não provar importa em nada alegar visto que a recorrente apenas cita o número desse procedimento administrativo esse processo administrativo mas nada esclarece sobre ele de modo a demonstrar suposta relação de pertinência com o caso em julgamento então sob qualquer ótica não haverá falar em suspensão aqui do julgamento desse auto afasta-se portanto pedido de suspensão em seu cerne defensivo a recorrente tece inúmeras alegações com relação ao momento em que essa classificação fiscal foi alterada através de decisão normativa pela receita federal e digo eu que em que pese os firmes e coerentes argumentos manejados pela diretora da representação fiscal eu entendo com parcial razão a recorrente digo eu que a decisão normativa CATE 3 de 2019 promove a correta cronologia envolvendo a classificação ou reclassificação do produto pão de queijo esclarecendo que em entendimento anterior da receita federal pão de queijo era considerado massa alimentícia não cozida mas a partir de 2013 soluções de consultas aradas pelas superintendências regionais da receita federal passaram a entender que referido produto corresponde a descrição misturas e pastas de preparação de produtos de padaria na posição 1905 mais à frente a DNCAT 03 de 2019 expõe que esse entendimento foi consolidado pela COSIT na data de 27 de 9 de 2018 publicado em 3 de 10 de 2018 o que resultou na mudança da classificação do pão de queijo do código 1902 1100 para o código 1901 2000 da NCM o que configura a reclassificação na acepção utilizada no artigo 606 do regulamento assim embora a receita federal do Brasil já se pronunciasse sobre a questão desde 2013 é fato que a mudança na classificação do pão de queijo de um código para outro deu-se somente na solução da consulta COSIT 98263 que foi publicada em 3 de 10 de 2018 tal circunstância resta indubitavelmente esclarecida nos itens 4 e 5 da decisão normativa CATE 3 de 2019 ao dispor que de acordo com o artigo 15 da instrução normativa 1464 de 2014 da receita federal solução de consulta a partir da data de sua publicação tem efeito vinculando a receita federal do Brasil e a partir desse momento que a receita federal do Brasil modificou seu entendimento o tratamento tributário aplicado do ICMS se dará pelo código 1901 200 assim digo eu não restam dúvidas de que a atuação fiscal somente poderia retroativamente alcançar os fatos geradores ocorridos após 3 de 10 de 2018 data da publicação da solução de consulta COSIT 98263 que de acordo com o artigo 15 da instrução normativa da receita federal 1464 passa a ter efeito vinculante a todos os contribuintes embora recorrente pleitear essa anulação do áudio de fração até 30 do 5 de 2019 que foi a data da publicação da decisão normativa CATE 3 de 2019 registre-se que há de se concordar com a representação fiscal ao dispor que a decisão normativa CATE constitui norma que manifesta entendimento sobre determinada matéria que vinculou o fisco mas não tem o condom de alterar a classificação do produto ou seja não é a decisão normativa CATE que normatizou a classificação do produto pão de queijo de um código para outro e sim a solução de consulta COSIT prestando-se a decisão normativa CATE apenas a tornar cogente em âmbito estadual aquilo que já havia sido delimitado pelo órgão federal competente nesse sentido eu cito aqui jurisprudência desse tribunal administrativo favorável a tal entendimento citando a decisão do áudio de fração 4 118 965 julgado pela décima câmara que se manifestou exatamente nesse sentido quanto a tal decisão houve recurso da fazenda recurso especial da fazenda submetido à decisão da câmara julgadora que por maioria dos votos desproveu o recurso fazendário então registro que não o julgamento da câmara superior isso de 24 20 do 4 de 2021 15 dos 16 juízes pronunciaram-se pelo desprovimento do recurso fazendário ou seja entenderam no mérito que prevalece parcialmente o entendimento defendido pela recorrente cito outras decisões nesse mesmo sentido verifiquei que curiosamente já houve uma decisão aqui também dessa câmara julgadora de relatória do doutor João Marcelo curiosamente acho que só eu não participei desse julgamento mas a reflexão final foi no mesmo sentido do que aqui estou votando e digo eu que em remate deverão ser integralmente canceladas as operações ocorridas até 3 de 10 de 2018 data da publicação da solução COSIT 98-2003 mantendo-se a atuação fiscal apenas aos fatos de geradores ocorridos a partir de 4 de 10 de 2018 que é a data imediatamente posterior à publicação dessa solução de consulta quanto aos períodos albergados pela nova classificação fiscal registro que não há relevo jurídico nas alegações da recorrente quanto ao conceito técnico do pão de queijo isso pois independente dos laudos apresentados em sede defensiva é fato que a secretaria da Receita Federal do Brasil é o órgão competente para determinar a correta classificação fiscal das mercadorias não havendo como em hábito estadual acolher-se a pretensão da recorrente almanjando a reavaliação dos critérios de classificação adotado pelo órgão federal então a gente não vai discutir aqui se é correta ou não a classificação que foi dada destaque ainda que a recorrente não se opõe às premissas acusatórias no sentido de que aplicou alíquota de 12% as operações destinadas ao simples nacional que pela legislação estabelece alíquota de 18 e que utilizou alíquota de 12 e não de 18 nas operações realizadas com empresas enquadradas no regime periódico de apuração tratam-se pois aqui de fatos incontroversos eis que alegados pelo fisco e não contraditados pela recorrente ainda alega recorrente que não haveria incidência do ICMS nas transferências intercompany entre matrizes filiais da mesma pessoa jurídica invoca ao seu favor a súmula 166 do STJ digo eu admite-se haver recém-decisão do STF no área 1255885 do ministro Dias Tocco na qual foi fixada a tese 1099 da repercussão geral dizendo que não incide semelhante no deslocamento dos bens de estabelecimento para outro do mesmo contribuinte visto não haver transferência de titularidade ou realização de ad mercancia por outro lado o julgamento do pleno do excesso pretório realizado em 14 de 8 de 2020 com repercussão geral reafirma jurisprudência sobre o tema corroborando a súmula 166 tornando debate em âmbito judicial digo eu meramente estéreo diz que a própria procuradoria antes mesmo do pronunciamento definitivo do STF estava autorizado a não recorrer em situações análogas por outro lado procede a alegação da representação fiscal no sentido que por existirem normas vigentes que determinam o contrário conforme o dispositivo legal citado a súmula 166 não teria aplicabilidade pois implicaria em assustamento de norma válida vigente e eficaz nesse sentido cito o artigo 2 da 6374 sobre a ocorrência do fato gerador na saída de mercadoria e digo que tal dispositivo permanece válido vigente e eficaz embora entenda que a prevalência de tal entendimento possa contravir aí os princípios da eficiência de segurança jurídica bem como inevitavelmente poderá se traduzir em sucumbência de favor do Estado por enquanto eu rendo minha jurisprudência da Câmara Superior no sentido de entender pela incidência do imposto admita-se que no ponto que o STF em sessão plenária julgou a DC 49 por unanimidade e declarou inconstitucionalidade de dispositivos nesse sentido no entanto feitos não se encontra transitado em julgado depende aí de decisão de embargos de declarações de declaração opostas intentando a provocação do acesso ao expiatório para fim de modular os efeitos da decisão tomada o que provavelmente ocorrerá a razão pela qual não cabe esse órgão de julgamento aplicar desde já os efeitos da decisão sem antes conhecer os seus reflexos no tempo assim estou afastando esse argumento da não incidência entre matriz e filiais aqui eu não falo sobre a Selic simplesmente por ao acolher parcialmente as razões da recorrente a incidência aqui do imposto se dará apenas a partir de 4 de 10 de 2018 o fato geradores que a Selic já é aplicada a todo esse período que permanece então eu sequer cito essa questão da Selic em suma presidente estou conhecendo o recurso ordinário estou dando ele parcial provimento para excluir da autuação fiscal as operações ocorridas até 3 de 10 de 2018 é como eu votei obrigado doutor Ítalo pela leitura do voto palavra está aberta aos demais integrantes para debates senhor presidente eu peço a palavra só para lembrar que essa sessão que o doutor Ítalo comentou que realmente não estava presente quem estava presente substituindo era a doutora Luzia Rabelo e ela foi no dia 9 ou no dia 8 de agosto desse ano e a decisão acabou sendo realmente nesse sentido da decisão COSIT a gente já discutiu e o doutor Vinícius também estava presente substituindo o doutor João Carlos Silado e estava também o doutor Paulo tá bom e eu já adianto que acompanho o relator essa questão de transferência ainda não erga homens concordo também e é isso aí parabenizar pelo voto muito bem feito muito bem redigido doutor Ítalo parabenizar também pelo voto parabenizar também pelo voto essa questão da transferência e interpretação do STF e STJ sobre o assunto é uma questão que eu tenho que pensar muito sobre ainda eu pessoalmente sou pelo princípio de eficiência eu acho que a gente não deveria entrar em embates que o próprio judiciário e a própria PGE não fazem mais mas eu precisaria refletir um pouco melhor sobre isso então por não ter feito essa reflexão ainda eu acompanho o doutor Ítalo no voto até eu maturar melhor isso na minha cabeça perfeito doutor Vinícius doutor Aline em relação em relação a transferência ainda não teve a modulação dos efeitos então a gente não sabe a partir de que data vai passar a valer então entendo que cabe razão nas colocações do doutor Ítalo assim assim já teve o doutor Ítalo trouxe já jurisprudência do Tite em relação a a questão específica do entendimento quanto a classificação do pão de queijo já teve o voto aqui da da câmera não estava presente na data da sessão só fazer um comentário em relação a isso em relação ao momento específico da mudança de entendimento da de classificação porque na decisão normativa a Cate fala que a partir de 2013 as soluções da da Receita Federal passaram a entender que o produto corresponde a descrição da posição 19.05 então eu entendo que seria a partir de 2013 dessa data que passaria a valer a nova classificação a decisão fala que o entendimento foi apenas consolidado pela solução COSIT de 2018 mas essa consolidação não foi o que alterou a classificação tanto que fala que a a a própria decisão normativa a Cate fala que não configura a reclassificação na acepção utilizada pelo artigo 606 do RITMES essa consolidação então que a classificação teria a nova classificação teria ocorrido em em 2013 e a consolidação em 2018 com a solução COSIT e todas as as respostas da da Receita Federal nesse meio tempo inclusive a COANA 2015 foram no foram em sentido contrário ao entendimento de que só a partir de 2018 teve a mudança de entendimento só isso que eu queria ressaltar perfeito doutora Aline eu vou acompanhar o voto do doutor Ítalo também eu tenho entendimento contrário à questão do CMS entre transferência de mercadorias da mesma empresa da mesma titularidade mas o entendimento da Câmara Superior e até dessa nossa Câmara na sua formação original o doutor Vinícius prometeu que vai pensar mas como eu sou voto isolado eu continuo votando dessa forma nos meus votos mas nos votos que eu não sou relator eu só deixo consignada a minha posição aqui por vídeo e e vou formalmente vou acompanhar o doutor Ítalo aqui na conclusão desse julgamento alguém tem mais alguma colocação então não havendo mais manifestações eu encerro os debates e verifico o quórum de votação todos confirmaram presença eu inicio votação todos votaram encerro votação então o voto doutor Ítalo foi acompanhado a unanimidade no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso ordinário assim nós encerramos julgamento do caso Alexandre Automar e companhia limitada processo encerrado e com isso nós encerramos julgamento de todos os processos da pauta de hoje razão pela qual eu encerro aqui no sistema a sessão para que seja gerada a ata de julgamento ata gerada então agradeço a presença de todos declaro encerrada a sessão de julgamento da sexta câmara julgadora do Tite do dia 27 de outubro de 2022 e peço por favor para o Jailson encerrar a gravação